E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel do canal Cultivar Orquide Viciante Logo, logo tem novidades pra vocês Uma breve Uma breve Prévia pra vocês Vou estar postando aí meu novo orquidário Né vô? Vai lá quem tá me ajudando a fazer orquidário, dá um joinha Dá um joinha vô Vô? Dá um joinha aqui no vídeo Vai assim, dá um joinha É o vídeo